O que é isso? Minha toa aqui é muito ruim, mãe. Obrigado. we are back we are back we are back morning morning we are back we are back thank you for the stars love thank you I'm good how are you Frank what's up how are you and how are you coping after this yeah we're back we are back thank you thank you thank you thank you thank you yes we are back ah feminine wash is here now on demand five dollars yeah Lisa thank you for the stars thank you thank you for the stars and the armless beautiful fingers are you ringless ndio 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 anuro wa mune right and I am dangerous ndairo thank you thank you donor for the stars thank you hansi na uyu inindu daku yaku inbox ok so let me type my number feminine wash it's here mkangu we are second and choice lundika orange mall shop number six mkangu pinda tinayo this one helps cleanse it's very cheap it's actually very cheap reasonable price five dollars yaku chetene kungwe samfura ainamishonga ainachii ainachii hansi nio chantino maititia ufire mwoye ayo andi ufire mumoye dinoko nakufira mumoye kana munu wachona hibieva but akango zongo rasika akazongo rasika ayo wadzangu wadzara sika dinoto ufire mwoye mufungi nitoro muna no protect wosha kawande but kana munu ukadaku zorasika ukazodaku itakunge urugu mbeiri sterek otherwise i never wanted to but he actually brought it first so ah let's dance kapinda mchirugu jamb 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 so i was gonna open lines for those who want to talk about how they were scammed also other ladies who was scammed by itinashi because the artisan is rinde gandak skam waka remember takato skam wanda hindi but so many women don't say because i'm going shut up i'm going to expose you i'm going to what no it's not gonna help you know so i'm gonna type the number and pin it so that you can call j u timba seka kan waka mbo it kwa wastak ni munu wako weda siti nashe or wako kan wako mbo mbo jolo kwa mbo kwa mbo kwa 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 eu não sei que eu não sei, 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 eu não sei O que é isso? Oi, meu amor, como você está? Olá! Olá, meu amor, como você está? Olá! 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 olá, olá, olá! E aí, eu vou fazer isso. no 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 turbantes quando mais itenievers com a cara veut to stay boa hello hello a shit wa gan if only big Huawei dela錢anja mundo poder professor calling end calling and calling and inindaka shinga kutika pa kupika jerry e mosa yandisi na kupara nina uzevaru mia hello hi mushe ok murugufo na pachurongo amira indiku isaipa laudi bukozi nafungua tindeshe basa tauraitinzo vasikana makaitu kwa seiko pa guembapa doba maita sena imi kumusha kwa mayu kukwaka kika Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ei, ei, ei. Aante? Aante, hello? Hello? Aante? Aante, Morissi? Hello, Paguimba. Hello, Aante. Aante, Mati. Paguimba. Paguimba, Aante, Magu, naopi, Nopaguembe. Nopaguemba, Nopaguemba. Nopaguemba, Nopaguemba. Oi, gente. e andy ah mano bacha haba zozororre kufona fonte zaju zilu vilingi zgoanewa nuchimbomila ikani kufona taulai auntitaulai Sim. 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 Sim, sim. 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 com a quente com a mura já o guia e de condom do do que na teteu a umbeca do que na teteu a umbeca a umbeca e de coca na chifrasca kubatilica nga trageo the avenues